Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até, certo tempo fiquei, para outras apenas, um pouco me dei. Já tive mulheres de tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzelas e até me letriz. Mulheres de cabeça e desequilibradas, mulheres confusas, é guerra e rapaz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz, como você me faz. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade. Mas eu não encontrei, e fiquei com saudades. Foi o começo bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira, você é a verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até, certo tempo fiquei, para outras apenas, um pouco me dei. Já tive mulheres de tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzelas até me letriz. Mulheres de cabeça e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz, como você me faz. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade, o ruim encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira, você é verdade. E não que tudo um dia, sempre sorinhei pra mim. Procurei, em todas as mulheres, a felicidade, mas não encontrei. Fiquei na saudade, foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade, você não é mentira, você é a verdade. E tudo que eu sempre um dia, eu sonhei pra mim. Tchau. 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 Tchau.